O pau em que foi, é banda, é banda esquema ao vivo Pense no forró federal, menino, é meu patrão federal Levanta a tampa do carro, bota o som pra voer Banda Esquema Quem mais eu, como eu tô saindo agora Vindo três em da sacanagem, eu já vou embora Quem mais eu, como eu tô saindo agora Vindo três em da sacanagem, eu já vou embora Quem mais eu, como eu tô saindo agora Vindo três em da sacanagem, eu já vou embora Quem mais eu, como eu tô saindo agora Vindo três em da sacanagem, eu já vou embora Eu sou cabra, raparigueiro, gosto de rapariga Rapariga é minha sinha, nasce pra rapariga A festa só fica boa quando chega rapariga No forró da rapariga, todo mundo vai dançar Quem mais eu, como eu tô saindo agora Vindo três em da sacanagem, eu já vou embora Quem mais eu, como eu tô saindo agora Vindo três em da sacanagem, eu já vou embora E quando a festa tá boa, o domingo vive bebendo Tem rapariga doidona, tem rapariga bebendo Tem rapariga sanhada, tem rapariga querendo Tem rapariga doidinha pra se agarrar Tem rapariga chorando, tem rapariga sanhada e no corral da rapariga Todo mundo volta E aí, mas eu, vamo, vamo, eu tô saindo agora E no trezinho da sacanagem eu já vou embora E aí, mas eu, vamo, eu tô saindo agora E no trezinho da sacanagem eu já vou embora E aí, mas eu, vamo, vamo, eu tô saindo agora E no trezinho da sacanagem eu já vou embora Quem mais eu, quando eu tô saindo agora E no trezinho da sacanagem eu já vou embora Se liga aí, vem, essa é nossa Só buscamos que não gostam de rapariga Eu sou raparigueiro, gosto de rapariga Rapariga é minha cita, nasce pra rapariga A festa só fica boa quando chega Rapariga e do forró da rapariga Todo mundo vai dançar, quem mais eu, quando eu tô saindo agora E no trezinho da sacanagem eu já vou embora Quem mais eu, quando eu tô saindo agora O do forró da rapariga eu já vou embora E quando a festa tá boa, os homens bebem Tem rapariga, todo mundo tem rapariga Tem rapariga, sei lá, tem rapariga querendo Tem rapariga, a doidinha pra se agarrar Tem rapariga chorando, tem rapariga chorando E no forró da rapariga todo mundo vai dançar Quem mais eu, quando eu tô saindo agora E no forró da rapariga eu já vou embora Quem mais eu, quando eu tô saindo agora E no trezinho da sacanagem eu já vou embora E aí, mas eu, quando eu tô saindo agora Vim no trânsito da sacanagem, eu já vou embora E aí, mas eu, quando eu tô saindo agora Vim no trânsito da sacanagem, eu já vou embora Pense no forró federal É banda, é banda esquema ao vivo É banda, é banda esquema ao vivo